Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós faremos a análise do edital do Instituto Federal de Sergipe, o IFS, concurso esse organizado pela Banca Instituto Verbena, que é a Universidade Federal de Goiás. A gente vai analisar todos os detalhes desse edital e convido vocês a se inscreverem no canal, curtirem o vídeo. Caso vocês queiram me seguir também nas redes sociais, estou deixando o meu Instagram na descrição do vídeo. E também vou deixar o meu WhatsApp caso vocês queiram estudar comigo, com os meus materiais. Lembrando pessoal, nesse começo do vídeo, muita gente já entra em contato, já vem me perguntar alguma coisa. Galera, aqui no meu canal tem várias aulas gratuitas. Então, se não, muita gente me pergunta, me manda aí um material demonstrativo. Galera, aqui no meu canal tem várias vídeo-aulas gratuitas com os assuntos que caem para esse concurso do Instituto Federal de Sergipe. Então, se você quiser ser meu aluno ou minha aluna, eu sugiro que antes de você entrar em contato comigo, primeiro assista uma aula, para depois, se você gostar da minha didática, aí sim você possa adquirir o meu material. Dado esse recado, vamos analisar aqui esse edital, que é um edital muito bacana. A UFG tem pegado muitos concursos, institutos, universidades federais e a gente tem um acervo gigante de questões. Inclusive, todas essas questões a gente vai atualizando no material, pessoal. Justamente para que a gente consiga fazer uma preparação cada vez mais direcionada, porque a banca gosta de cobrar, tá? E a UFG tem assuntos que ela sempre está repetindo, sempre a mesma coisa. Inclusive, aqui no meu canal tem várias correções de prova que eu fiz, né? Então, vai ser muito útil para você que vai se preparar para esse certame, tá? Vamos lá, então. Vamos analisar aqui. Normalmente, os editais da UFG é sempre padrão, tá? É sempre as mesmas regras, não muda nada, tá? Então, nós temos um concurso aí que é organizado pelo centro, no caso, o Instituto Verbena, antigo centro de seleção da UFG, né? Para o quadro de cargos efetivos técnico-administrativo e educação, TAI, beleza? E aí já temos aqui os cargos que são ofertados, né? Então, nós temos aí o assistente de aluno, que é um cargo de nível C, O assistente em administração, esse cargo a gente vai trabalhar, né? No nosso curso aqui, é voltado exclusivamente para assistente em administração, tá, pessoal? Quem for fazer para administrador, o nosso material acaba servindo também, mas não é tanto focado no administrador, tá? Mas acaba que as matérias são bem correlatas. E, assim, pelas análises que eu já fiz, pessoal, as provas de administrador têm ficado muito parecidas em questão de nível de complexidade com as de assistente em administração. Hoje a gente não vê muita diferença, assim, né? Na complexidade. Então, acaba que você pode pegar provas de administrador para poder estudar para assistente em administração. Não tem problema nenhum, tá? E, inclusive, no meu material eu coloco questões de administrador justamente porque as questões são bem parecidas, tá bom? E outros cargos aí, né, pessoal? Como eu falei, não é meu foco os outros cargos, somente esses dois, principalmente, tá? Vamos lá, então. Então, a inscrição, aí nós temos aqui a taxa de inscrição, né? A gente tem R$ 95,00 para nível C, ou seja, é o cargo de assistente de aluno, que é o único, que é nível C, né? E aí, para nível médio, você tem R$ 105,00 e para nível superior R$ 130,00, beleza? Aí, beleza. Aqui fala de todas as regras para você fazer inscrição. Aqui fala da questão da isenção de pagamento. Vamos pular para frente aqui. Vamos somente para as informações mais relevantes, né? Aqui fala sobre o candidato com deficiência. Então, se você se enquadra, você depois dá uma lida nas regras do edital, beleza? Lembrando, pessoal, essa análise edital, ela não substitui a leitura, tá? É do mesmo. Vocês têm que pegar o edital para ler. Eu vejo muita gente aí que fica só dependendo da minha análise. A pessoa prefere perguntar um negócio no comentário do que ela mesma olhar o edital. Então, pelo amor de Deus, né? Primeiro passo para você fazer uma boa preparação para qualquer concurso é ler o edital, tá? Não ficar dependendo de análise, não. Eu faço essa análise aqui porque eu pego os pontos mais importantes para destacar. Mas isso aqui não substitui a leitura do edital, tá? Então, a gente tem que saber estudar. E o estudo para concurso começa no edital, beleza? Não é pegar as matérias lá, não. Então, é já no edital, que é onde você seleciona mesmo que separa o joio do trigo, tá? Beleza, então. Então, aqui nós temos a prova objetiva, né? Então, a prova objetiva, ela será composta aí a primeira etapa, né? Então, será a prova objetiva. Nós temos um total de pontuação aí 100 pontos. O mínimo são 60 pontos, tá? Então, você não pode tirar menos que 60. Aí alguém vai me perguntar assim, Felipe, se eu tirar 60 pontos, eu estou aprovado no concurso? Claro que não. 60 pontos é o mínimo para você não ser eliminado de cara, beleza? Mas, se você quer pelo menos ficar no cadastro de reserva, você vai ter que ficar dentro dos limites mínimos que estão estabelecidos no edital, beleza? Então, existe uma tabela, que essa tabela está lá no decreto 9739, anexo 2. Lá fala o máximo de candidatos aprovados para uma determinada quantidade de vagas. Então, é lá que você vai saber se você vai conseguir ser aprovado ou não. Por quê? Você tem que estar dentro daquele limite. Vamos supor que o limite do cadastro de reserva são 50 candidatos, 50 aprovados. E vamos supor que o que ficou na posição 50 tirou 80 pontos. Se você acertou 79 pontos, você está eliminado do concurso. E você fez mais do que 60 pontos, entende? Então, não basta você fazer 60. Você tem que tirar uma pontuação que você fique dentro do limite estabelecido nesse decreto. A gente já vai chegar lá, tá? Bom, e aqui nós temos os pesos para cada disciplina. Então, aqui, para nível superior, você tem aqui, na verdade, aqui todos os cargos. Todos os cargos é a mesma coisa. Inclusive, aqui tem tecnólogo e gestão pública, né? Eu não me lembro de ter visto isso aqui no começo. Deixa eu só olhar aqui de novo. Aqui, tem o tecnólogo e gestão pública. Ah, pessoal, detalhe. Esse cargo também é um cargo interessante para você se preparar, tá? Se você for fazer prova como teste mesmo, para poder aprender e para poder ter esse know-how para fazer a prova, é bom você pegar as provas de tecnólogo e gestão pública também, tá? E no meu material, eu coloco também provas de tecnólogo, justamente porque elas caem muitas essas coisas, essas teorias de administração, entende? Então, são provas muito boas também da gente pegar, tá? Vamos voltar aqui à análise do edital. Então, se você for fazer para tecnólogo e gestão pública, o meu material também vai te ajudar bastante, tá? Vamos lá, então. Olha só. Então, nós temos... Ah, vamos voltar aqui aos pesos, né? Então, os pesos, galera, isso aqui é fundamental para você dar o direcionamento certo aí para a sua preparação, tá? Porque nós temos aqui, ó, para a língua portuguesa, peso 2, né? Raciocínio lógico, peso 1. Informática, peso 1. Legislação, peso 1. E conhecimentos específicos, né? É peso 3. Então, conhecimentos específicos é a matéria mais importante do concurso. E o meu material, galera, é focado em conhecimentos específicos, tá? Então, se você for fazer para assistente de administração, o meu material, ele é focado nessa matéria. Eu não dou aula para português, nem raciocínio lógico, nem informática, tá bom? É somente legislação. Inclusive, a gente vai chegar lá, ver se a legislação está dentro do escopo que eu trabalho, tá? Mas legislação e conhecimentos específicos, beleza? Tranquilo? Então, tá aí, ó. Então, a parte específica, né? Se você multiplicar aqui 20 vezes 3, são 60 pontos. Então, 60 pontos em uma matéria. 60% da prova em uma matéria. Então, é fundamental você se preparar muito bem para os conhecimentos específicos, tá bom? E matemática também, língua portuguesa também é importante, né? Peso 2, uma matéria também de suma importância. Vamos continuar aqui a análise digital, tá? Vamos ver o que mais que a gente pode destacar aqui. Aqui não tem muita coisa importante, tá? Aqui fala da questão dos critérios de desempate. Então, é importante a parte específica até por isso também, tá? Porque, olha só, depois do primeiro critério, que esse sempre é padrão, tá? Quem tem 60 anos ou mais, normalmente não é muito comum alguém que tem 60 anos ou mais ficar ali no bolo, né? Mas aqui, ó, a partir daí, o próximo critério de desempate é o quê? Maior pontuação nos conhecimentos específicos, tá? Então, essa matéria, além de ser a que tem o maior peso na prova, ela ainda é o primeiro critério de desempate no concurso, tá? Então, você tem que ir bem na matéria também por conta disso, beleza? E é um concurso, galera, que tem vários empates, né? Acontece demais. E aí, depois, segue a ordem, né? Depois, português, legislação e por aí vai, tá? Tá? Beleza, então, vamos continuar aqui no resultado, boletim de desempenho, recursos, tá? Penalidades, homologação, né? Então, o concurso vai ser homologado aí pela reitora do IFS e tal, etc. Aí, aqui, ó, a homologação conterá a relação dos aprovados no certame, classificados de acordo com o anexo 2 do decreto 9739, tá? Tá? Então, aí muita gente, ah, mas aí no edital não fala. Pessoal, é só não ter preguiça de pesquisar as coisas, galera. Então, pelo amor de Deus, decreto 9739, entendeu? Você vai aqui, ó, primeiro site, aí você vai procurar o quê? O anexo 2, que você vai lá embaixo, ó, anexo 2. Ó lá, ó, anexo 2, tá vendo? Aí, ó, quantidade de vagas previstas no edital por cargo. Aí, você vai localizar a quantidade de vagas que tem no seu cargo, tá? Vamos lá, então, olha só. Aqui, ó, isso aqui é o quê? Isso aqui é a ordem de chamamento, tá? Então, o concurso, quando for chamar a galera, vai chamar obedecendo ao que a gente chama de critério de alternância e proporcionalidade. Que é o quê? Tem que ter uma proporcionalidade entre ampla concorrência, negros e PCD, tá? Então, perceba que a terceira vaga aqui, ó, ela tá reservada pro negro, certo? A quinta vaga aqui, ó, tá reservada pro PCD. E aí, eles vão seguindo essa ordem, tá? A oitava vaga tá pro negro. A próxima vaga PCD vai ser a vigésima primeira vaga, tá? Então, a vaga, ó, é assim, ó, funciona assim, ó. As vagas que terminam em 3, em 8, são do negro. As vagas que terminam em 5, 21, 41, 61 e assim por diante, é do PCD, tá? Então, as vagas 3, 8, 13, 18, 23, 28, são do negro, tá? Beleza? É assim que funciona, não tem segredo, tá? E aí, você vai procurar isso aqui quando a primeira vaga for ofertada pra ampla, tá? Então, quando a única vaga for ofertada pra ampla concorrência, ela segue essa ordem aqui. Agora, se a primeira vaga for ofertada pra negro, aí ela segue essa ordem aqui. E se a primeira vaga for ofertada pra PCD, ela vai seguir essa ordem aqui, tá bom? Não tem segredo, pessoal, não tem, tá? Bem tranquilo. Vamos lá, então, vamos seguindo aqui adiante, vamos ver o que mais temos aqui, ó. Os requisitos básicos do cargo, tal. Aqui uma informação importante, tá? A validade do concurso são 2 anos, prorrogáveis por igual período, tá? Então, esse concurso pode ter uma validade de 4 anos. Aqui, o prazo pra você fazer a inscrição, né? Então, as inscrições começaram dia 5 de fevereiro, elas vão até dia 7 de março. Então, você tem um tempo aí bem interessante pra você fazer a sua inscrição, tá? A prova vai ser no dia 7 de abril. Então, nós temos um tempo bem interessante aí pra você poder se preparar. Temos 2 meses, dá tempo de sobra pra você se preparar pra essa prova, tá? Aí aqui, ó, o resultado do concurso. Preliminar, dia 17 de maio. E o final, dia 23 de maio, tá? Então, a gente vai ter aí, em junho, provavelmente, você já é chamado aí pra tomar aposta nesse concurso, tá? Bom, a quantidade de vagas agora, né? Então, aqui, pessoal, pra administrador, nós temos uma vaga, né? Pra ampla concorrência. E uma vaga pra negro, beleza? E aí, o total são duas vagas. Cargo horário é 40 horas semanais. O vencimento básico, 4.556,92. E aqui eu já quero chamar a sua atenção, porque muita gente vai olhar o vencimento básico e vai achar que é só isso o salário. E não é, tá, pessoal? Não é. Vou deixar uma sugestão de site pra vocês. Chama-se simulador tais, beleza? Esse site, vocês vão conseguir simular exatamente quanto que vocês podem ganhar aí no Instituto Federal do Sergipe, beleza? Então, por exemplo, vamos pegar o caso aqui. Um administrador, ele é de nível E, tá? Então, você seleciona aqui, nesse simulador, você coloca o nível E, tá? O nível, você coloca o 1, que você vai começar no primeiro nível da carreira, no padrão 1, tá? Tá? Beleza. Cargo comum, a qualificação. A qualificação, você já exige a graduação no ingresso, tá? Mas, pessoal, hoje em dia é muito fácil você ter uma pós-graduação, uma especialização. É muito fácil, muito tranquilo. Então, a gente já vai até considerar que você vai ter uma especialização com relação direta, pelo amor de Deus. Vamos fazer uma especialização voltada na área de gestão, na área de administração, para você ter uma qualificação com relação direta, tá? Beleza. Aqui você tem os adicionais, tá? Vamos supor que você tem entre 24 e 28 anos, tá? Deixa eu tirar esses dependentes aqui, ó. Vale Transporte. Eu não sei como que funciona a questão do transporte em Sergipe, tá? Mas, vamos deixar desmarcada essa opção aqui. O Vale Alimentação, 658, tá? Beleza. Esse aqui você pode tirar, adicionar o noturno. Não sei porque que tá marcado isso aqui, tá? Aqui também não precisa, tal. Beleza. É isso. Então, quanto que você, início de carreira, deixa eu ver se tá certinho, especialização, comum, nível E, tal. Aqui, ó. Aqui, beleza. Então, tá, beleza. Aqui, ó. Quanto que vocês vão ganhar por mês, inicial, início de carreira? 4.955,15, tá? Então, é mais do que o que tá aqui, ó, de 4.500, tá vendo? Então, você vai ganhar quase 5.000 reais, inicial, se for nível E, tá? A gente já vai fazer simulação aqui com o nível D, vocês vão ver, tá? Então, ó. O assistente de alunos, né? O vencimento é 2.120,13, também não é só isso, tá, pessoal? Você tem aí 4 vagas pra ampla concorrência, 2 pra negros. Total, 6 vagas, tá? E aqui, nós temos o cargo que vai ter a maior demanda aí no concurso, que é o assistente em administração, tá? Então, o assistente de administração são 6 vagas pra ampla, 1 pra PCD, 2 pra negro, total 9 vagas, tá? O vencimento básico, 2.667,19. Também não é só isso que você ganha, tá? Então, vamos simular aqui pra nível D, tá? Que é o assistente em administração. Vamos supor que você tenha uma especialização, certo? Então, você tem uma especialização, você é nível D, tá? Tem aqui a saúde suplementar, o alimentação, beleza? Então, aqui, você vai ganhar 3.372,73, tá, pessoal? Essa é a remuneração que você vai ganhar aí, beleza? Se você tiver uma especialização, tá? Então, é uma remuneração muito boa, tá? Aqui você tem... aqui tá marcado o sindicato, né? Então, se você não... Se você pagar o sindicato, você desconta 1% aqui do vencimento básico, tá? Então, é isso, pessoal. Então, essa é a remuneração que você vai ganhar 3.372, né? Então, é mais do que os 2.600 que tá lá no edital, certo? Beleza? Então, continuando... Aí, você tem contador, economista e tal, etc. Ah, outro detalhe que eu lembrei aqui agora, que muita gente vai ficar na dúvida, né? Então, galera, qual que é o limite do cadastro de reserva para assistente de administração? Vamos fazer aqui a análise. Então, são quantas vagas no total? São 9 vagas. Então, se são 9 vagas, você vai localizar aqui, ó. 9. Então, vai classificar o quê? 35 candidatos. Só que, galera, 35... Esses 35 candidatos é o total, beleza? É o total de candidatos que vão ser classificados. Significa que serão 35 da ampla concorrência? Não, pessoal. Claro que não. Por quê? Ampla concorrência, você tem que descontar aqueles candidatos que são cotistas, tá? Olha só, se são 35 vagas, 25 no cadastro, 20% dessas 35 vagas são reservadas para candidatos negros. Então, o que vocês têm que fazer? Vamos abrir a calculadora aqui, ó. Então, 35 vezes 20% dá 7. Então, serão 7 candidatos classificados aqui, ó, nos negros, beleza? E 35, você multiplica 5%, que é da galera dos PCD, né? Então, o PCD, vamos classificar quantos? 2, tá? Vamos arredondar para cima aqui, 2. Então, quanto que sobra aqui para a ampla concorrência? Então, 35 menos 7 menos 2, 26. Então, quantas pessoas vão ser classificadas na ampla concorrência aqui, ó? 26. 26, sacou? Então, são 26 na ampla, 2 no PCD e 7 nos negros, entendeu? É assim que funciona a distribuição do cadastro de reserva por modalidade de concorrência. Ampla, PCD e negros, beleza? Show de bola, né, pessoal? Vamos continuar aqui. Então, vocês já entenderam o salário, já entenderam o cadastro de reserva. Então, tá aí, ó. E para tecnólogo de gestão pública, uma vaga apenas, lembrando, o tecnólogo de gestão pública é um cargo muito ruim de nomeação. Já estou deixando bem claro aqui, para depois você não fazer para esse cargo e se arrepender e falar, nossa, meu Deus, esse cargo não chama. É porque realmente é um cargo ruim de chamar. O administrador chama bem mais, tá bom? Então, esse cargo aqui, se você tem formação em tecnólogo de gestão pública, você pode fazer. O administrador, não. Esse aí, você tem que ter, é só, serve se for o bacharel em administração. Perfeito? Beleza. Então, aqui são as atribuições do cargo e tal. Vamos passar para frente, vamos ver se tem mais alguma coisa importante que tem, né? Na verdade, a mais importante de tudo, né? Então, aqui, nós chegamos no conteúdo programático. Vamos lá, então, pessoal. Olha só. O que vai cair para vocês? O português, aqui, esse conteúdo é para os cargos de nível médio e técnico, certo? Então, você tem os conhecimentos comuns dos cargos de nível médio e técnico, que é, por exemplo, o assistente de administração. Então, o assistente de administração, ele tem que estudar essa emenda aqui da língua portuguesa, essa emenda aqui do raciocínio lógico-matemático, tá? Informática, esses 15 tópicos aí. Legislação. Então, essa legislação aqui, galera, olha só. O que nós temos aqui, ó? Ética, ética no setor público, lei de improbidade, lei de processo administrativo, lei de acesso à informação. Esse decreto aqui, ele trata, desculpa, ele regulamenta a lei. Essa lei aqui, esse decreto aqui, é relativo às normas do direito brasileiro, tá? Aqui, ó, regime jurídico único, né? Então, 8.112. Então, aqui, ó, direito constitucional, aí tem alguns tópicos aqui de direito constitucional. Aí, aqui, ó, nós temos a lei 11.091, esse decreto 5.824, tá? Beleza? Esse decreto 5.825 aqui também. E essa lei 11.892, tá? Então, galera, esse conteúdo programático, a gente vai trabalhar ele, tá? Então, se você quiser fazer uma preparação para legislação, eu vou gravar algumas aulas que preciso complementar o material, né? Principalmente aqui, ó, a partir desse tópico 17, tá? A partir do tópico 17, eu ainda não gravei, mas a gente vai gravar oportunamente. O restante a gente já tem, tá? Nosso material já tem, já abarca aqui até o tópico 16, certo? Mas, assim, galera, é muita coisa para você estudar e o custo-benefício não é tão bom assim, né? Porque a gente tem aí 10 questões, né, salvo engano, de peso 1. Então, não tem um peso significativo na sua prova, tá? Então, não precisa também dar tanto gás, assim, legislação, né? O mais importante para vocês é a parte de conhecimentos específicos, como eu falei para vocês. Então, aqui, ó, esse conteúdo programático, a gente já trabalhou ele para o concurso da UFG, que aconteceu ano passado, tá? Então, ano passado, nós tivemos o primeiro concurso que eu trabalhei, né? Que eu dei aulas mesmo, que foi para o concurso da UFG, Universidade Federal de Goiás. O conteúdo era exatamente igual a esse, pessoal. Não mudava nenhuma vírgula, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com você, que for meu aluno ou minha aluna, a pasta da UFG, onde eu trabalhei bastante esse conteúdo programático, porque é exatamente o mesmo. Não muda nada, tá? A gente vai atualizar algumas coisas, mas em linhas gerais é muito igual, tá? Você pegar a prova que aconteceu ano passado da UFG é uma excelente referência para você se preparar para esses 16 tópicos aí, beleza? Show? Vamos continuar aqui a análise, tá? Então, agora aqui, ó, já começa o conteúdo para nível superior, tá? Então, você tem aqui, ó, português, assustínio lógico, informática, legislação, tá? Essa legislação eu também tenho, tá? Se você for fazer para nível superior aí, ó, essa legislação eu tenho também, beleza? E aqui, o conteúdo de administrador, tá? Então, você vê que o conteúdo de administrador, ele é bem parecido com o de assistente de administração em várias partes, tá? Então, a gente tem também o material, se você quiser estudar para administrador, entre em contato comigo no meu WhatsApp, que eu vou ver se existe uma demanda ali mínima de pessoas interessadas, né, para esse conteúdo programático aqui, de conhecimentos específicos, certo? E, ao final, aqui nós temos o tecnólogo gestão pública também, é um material bem voltado aí para a administração geral e entre em contato também comigo, se você for fazer para tecnólogo em gestão pública, tá bom? É isso, pessoal. Foi essa a análise digital. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like aí no vídeo. Se inscreva no meu canal. assistam as minhas aulas gratuitas, tá? Não fica só na análise digital, não, porque aqui no meu canal nós temos várias aulas gratuitas. Tenho certeza que você vai gostar bastante da didática. E se você quiser estudar comigo, você é muito bem-vindo aqui e bem-vinda, tá bom? É isso. Valeu, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.